Vem aí o oitavo fórum mundial da água Aos 84 anos, um dos prazeres do seu hélio é cuidar das plantas do quintal Aqui ele cultiva frutas e verduras E mesmo durante o período de seca, tudo fica verdinho Isso porque o bancário aposentado construiu um sistema de reaproveitamento de água da chuva Para limpeza, para piscina e para aguar as plantas em casa E para o sanitário As 18 caixas d'água dividem espaço com as plantas A captação é por meio de calhas colocadas ao redor do telhado Que levam a água até esta caixa Daqui é distribuída para os outros reservatórios Hoje o seu hélio consegue armazenar água da chuva suficiente para ser usada no período de estiagem Que aqui no Distrito Federal dura em torno de 5 meses São 50 mil litros, o equivalente a quase duas piscinas como esta Além da sustentabilidade, o sistema de reaproveitamento de água da chuva representou economia para o seu hélio Em torno de 85% de economia Eu tinha despesa de 700 reais por mês Agora pago 50, 60 reais cada mês O reaproveitamento de água é um desafio mundial E no caso do Brasil, esse tipo de solução é pouco explorada Porque o país tem abundância de água e chuvas regulares em boa parte das regiões Mas as recentes crises em cidades como São Paulo e Brasília Fazem com que o assunto ganhe relevância Para a Agência Nacional de Água, o reaproveitamento precisa ser incentivado Nós temos testado diversos modelos adaptados àquelas regiões E nós queremos, a ANA quer incentivar o uso dessas tecnologias Para que você possa amenizar a falta d'água em determinadas regiões Então é importante organizersrir a análise E aí E aí